Pensamento do dia Com Fernando Fraga Disse o Todo-Poderoso Vá, vá em frente E eu estarei contigo, eu serei com você E eu te ensinarei, eu serei com a tua boca E eu te ensinarei o que você haverá de falar Livro de Êxodo, capítulo 4, verso 12 Era Deus conversando com Moisés Moisés se sentiu intimidado Dada a missão sagrada recebida De ser o líder do povo De falar com o faraó, tirar o povo do Egito E levá-lo para a terra prometida Moisés disse, eu não tenho traquejo Eu não tenho habilidade com as palavras Eu sou pesado de boca Deus falou, pode ir, porque eu estarei contigo E eu falarei na sua boca Você que está me assistindo agora Você que está me vendo agora De repente você tem uma entrevista de emprego Você está com medo Vá, põe Deus na sua frente Você vai ser orientado por Ele Vai passar nessa entrevista E vai conquistar o seu emprego Ou realizar o seu sonho Esta é a nossa mensagem Agora, domingo Padre Edivaldo, dia 8 Começa a missa A semana da sexta-feira 13 A semana da bênção A semana da missa do descarrego No Vale do Salgrosso Uma semana forte, Padre Fernando Que vai abençoar a vida de muita gente Domingo agora em São Carlos Os 8 da manhã 3 da tarde, 18 horas E no dia 12 Com a presença do Senhor Na quinta-feira 9 da manhã e 8 da noite Vai ser muito forte Participe com sua família Da bênção da água Senhor, abençoai as milhares de pessoas Que nos assistem E o copo com água Que tantos colocam para benzer As romarias e caravanas Se preparam Para a missa do descarrego No Vale do Salgrosso Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga Amém Amém